Música Muito boa noite para você que está ligado com a gente aqui no Multishow. A gente abre agora uma transmissão mais do que especial. A gente está ao vivo diretamente do Rio de Janeiro, mais especificamente do Maracanã, onde em poucos instantes começa o show do Los Hermanos. O Los Hermanos, que todo mundo conhece, é uma banda carioca que surgiu no finzinho dos anos 90. De 99 a 2005 eles lançaram 4 álbuns e em 2007 anunciaram que iam entrar num hiato por tempo indeterminado. Mas esse tempo que eles passaram na ativa foi o suficiente para eles se tornarem uma das bandas mais importantes e mais influentes da música brasileira. E cara, o público que viveu muita coisa ao som do Los Hermanos está aqui hoje para relembrar tudo isso. E esse público também continua propagando a banda para novas gerações, que é uma coisa que se vê no show do Los Hermanos hoje em dia. Muita gente que nunca teve a oportunidade de ver um show deles e gosta da banda pra caramba. Bom, se o Los Hermanos nunca tocou no Maracanã, também é a primeira vez que eles lançam um material inédito desde 2005, ano de lançamento do disco 4 que saiu antes da pausa da banda. Pois é, no inicinho de abril eles lançaram uma canção que se chama Corre, Corre e que ficou pronta muito rapidamente, surpreendendo até a própria banda. É uma composição do Marcelo Camelo e eles embalados ali pelos ensaios dessa nova leva de shows acabaram fazendo a música, arranjando, gravando e mixando super rápido. E no inicinho de abril ela entrou em todas as plataformas digitais e já está sendo tocada nos shows dessa turnê do Los Hermanos e cantada pelo público. A gente vai ter a oportunidade de conferir essa música ao vivo certamente no setlist de hoje. Bom, desde 2007 até hoje, desde a pausa do Los Hermanos, já interromperam essa pausa algumas vezes. A primeira reunião foi em 2009, quando eles se juntaram para fazer alguns shows pontuais, inclusive abrindo para o Radiohead. Em 2010 se juntaram para mais alguns shows, até que em 2012, aí sim, anunciaram uma turnê pelo Brasil. Repetiram a dose em 2015, dando mais um giro. E agora, em 2019, quatro anos depois disso e 20 anos depois do lançamento do primeiro disco deles, eles se reúnem mais uma vez para essa turnê que vai passar por um total de 11 capitais brasileiras. Esse reencontro do Los Hermanos começou no finalzinho de março com um show lá no Lollapalooza da Argentina. Seguiu por várias capitais até chegar aqui no Rio e termina no dia 18 de maio com um show em São Paulo. Bom, o clima aqui é de expectativa total, muita gente no Maracanã para ver esse show. A galera está gritando muito e a minha sensação é que o show começa a qualquer momento. E chegou a hora, galera. Los Hermanos ao vivo é só no Multishow. Os Hermanos ao vivo. Os Hermanos ao vivo é só no gumo. O que são os problemas? Aplausos 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 Moça, olha só o que eu te escrevi Não é possível passar pra sonhar E perceber que a estrada vai além do que se vê Sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mais do que somos todos nós Você supõe o céu Sei que o vento que tortou a flor Passou também por nosso ar E foi você quem desviou Enquanto tem pincela em si É o amor que ninguém vai ver Se eu ver a mão Toma o teu Voa mais que o bloco da família Vai atrás do meu Mais uma mesa de jantar Porque hoje eu vou pra ir te ver E tiro o som dessa TV Pra gente conversar Prova-me usar o violão É dentro de me esperar Eu aviso aqui, eu só vou chegar No último vagão é bom te ver sorrir Deixa eu ver a luz Porque eu também Vou atrás de a turma de Assim é que se vai Eu vou te ver a luz Eu vou te ver a luz Tua solidão Tua solidão que dói Sei daquela mesa de jantar Eu vou te ver a luz 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 Deixei quase todo o quanto for natural Eu fui pra ir te ver, eu não sei Deixa assim, como será quando a gente se encontrar O céu, o céu, o parque a nos testemunhar Deixa assim, como será quando você me preocupar E crer pra ver o quanto eu posso admirar E perto eu não quis ver que toda anunciação era ruim Fui saber, tão longe mesmo você viu antes de mim Que eu te olhando viu pra mim E agora o que sobrou Um filme no close pro fim No retrato falado que eu fui chato Pois tem diagnóstico Especialistas analisam o sentencião Oh, não! Deixa assim, como será quando você se encontrar Então cantar pra eu ver sem mil pra eu me enganar Deixa assim, como será quando você se encontrar Eu já posto em meu lugar Num continente ao retrás Em preto e branco em opéus Em uma moldura clara e simples Sou aquilo que se encontrar Oh, 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 oh Amém, amém 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 Não faz isso, amigo Já se sabe que você Só procura abrigo Mas não deixa ninguém ver O que será Eu que já não sou assim Muito de ganhar Junto as mãos ao meu redor Faço o melhor Que sou capaz Só pra viver Eu que sou capaz Eu que sou capaz Eu que sou capaz De bagução Que são capaz Ou capaz De coadra Eu que sou capaz De presente Então eu vou Eu que sou capaz Eu que sou capaz de saber A CIDADE NO BRASIL 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 Toda banda tem um taró Quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco A folha é feita por quem Acorda já deitado Toda folha elege em alguém Que mora logo ao lado Quanto estandarte de azul E põe só as estrelas no ar Pra que tu dá Deixa eu brincar de ser feliz 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Já você, ah, eu crente O mundo, eu sei, não é esse lá Por onde andar, eu conheço Por onde a estrada vai E não culpo a cidade, um par Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá E o que eu vou ver Eu sei, vou lá Não faz disso esse trama Essa dor É que a sorte é preciso tirar Pra ter perigo É me esconder em você E quando eu vou voltar E quem vai saber Se alguém uma curva me convidar E vou lá Que andar É reconhecer O olhar Eu preciso andar Um caminho só Vou buscar Vou buscar Alguém Que eu nem sei quem eu sou Eu escrevo e te conto o que eu vi Ele mostra de lado pra você Guarde um sonho bom pra mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Caminhado Hora Hum Eu sei 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Paz Eu quero paz Já me cansei de ser a última saber de ti Se todo mundo sabe o que te faz Chegar mais tarde eu já cansei de imaginar Você com ela diz pra mim Se vale a pena amor A gente é tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto e agora eu já não sei mais E eu quero paz Quero dançar com outro pai Pra variar amor Não dá mais pra fingir que não ouviu As cicatrizes que ela fez Se dessa vez ela é senhora desse amor Pois vai embora por favor Que não demora a pressa a dor Saia Não dá mais pra fingir que não ouviu As cicatrizes que ela fez Se dessa vez ela é senhora desse amor Ou vai embora por favor Que não demora a pressa a dor Saia Se da mais pra fingir que não ouviu Ou vai embora por favor Euo 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 O que é isso? 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 Pois é Deus Deixa-se como está sereno Pois é Tudo aquilo que não se pode ver E ao amanhã A gente não diz É o coração que tem em bater O que é isso? O que é isso? Se entregar O viver Pois é O que é isso? 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 Quanto eu te falei Que isso vai mudar Motivo eu nunca dei Você me avisar Me ensinar Falar do que foi Pra você Tudo vai me levar Vou viver É mais sentimental Que eu Por ti Se nem assim Se pode evitar De tanto te falar Você se obter Que é o sentimento E assim Fez dele razão Pra se perder O abismo que é Pra só me sentir É mais sentimental Pra só me sentir Não se perdendo Não se perdendo E assim Eu só vou Para o que eu Eu sou Esse é o teu Eu só aceito a condição Que você só tem Eu só aceito a condição Eu só aceito a condição Que você só tem Eu sei, não é assim Mas deixei por mim Eu sei, não é assim 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 Obrigado. Quem se atreve a me dizer Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer Não, eu não samba mais em vão O meu samba tem cordão O meu bloco tem sempre E ainda assim Samba bem a doce por mim Bambu só, mas xambo sim Xambo por gostar de alguém Gostar de me lavar a alma Me leve embora Deixa ver samba perto de quem Quem se atreve a me dizer Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer Do que é feito samba Quem se atreve a me dizer Quem me ensinou a te dizer Vem que passa o teu sofrer Foi mais um que deu as mãos Foi mais um que deu as mãos Entre nós dois Eu entendo o seu depois Não entenda que por mal Mas pro samba foi vital Fala e me leva a alma Me leva agora Me leva agora Já que eu vou salvar Eu tenho que cane Deixa a pena me dizer Do que é feito samba Deixa a pena me dizer Deixa a pena me dizer Do que é feito samba Deixa a pena me dizer Do que é feito samba Deixa a treva me dizer Deixa a treva me dizer O que é feio o samba Deixa a treva me dizer O que é feio o samba Deixa a treva me dizer Deixa a treva me dizer Não vou mais te perdoar Você foi longe demais Meu amor não sou tão só assim Não consigo entender Me trocar por outro alguém Traição já é demais Não vou mais te perdoar E sem mim você não vive E foi apenas um dia E você presta pelo meu amor Quem adora Não merece o arco Nem te perdoar Quanto mais na mão Um dia eu venho A saudade vai bater Mas o meu amor se vai O vento voa e quando eu já for Não me fale de nós dois Não preciso mais Não preciso mais saber Quanto mais na mão Um dia eu venho 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 Não sei o que Deixem-te ver Não há mais pra ser Pra ser Quem sabe o prazer sem querer Pra ser Qualquer vez Outra vez Não fala Do que eu deveria ser Pra ser Alguém mais feliz Faz muita falta O que o amor Te esperar Não sei Deixem-te ver Não há mais pra ser Pra ser Assim Sai Que eu já não te quero mais Sai que eu já descobri Que posso viver sem ti Que posso viver em paz Muito bem sem teu amor Saco que agora eu sou Um homem bem mais feliz Um homem bem mais feliz Um homem bem mais feliz O ódio e desilusão Que mais gosta do coração Precisando de carinho Precisando de carinho Minha amada Não consigo mais viver em paz Não consigo mais viver Não consigo mais dar o meu amor Não consigo mais dar o meu amor Hoje vivo muito bem sem tua boca E sozinho não conheço mais a dor Vai pro boom Vai pro boom Vai pro boom Minha amada Minha amada Não consigo mais viver Não consigo mais dar o meu amor Hoje vivo muito bem sem tua boca E sozinho não conheço mais Maravilha! Alô, irmãos! Alô, irmãos! 20 anos E vocês aqui, cara Inacreditáveis Vocês aqui no Maracanã Muito obrigado! Vocês tão curtindo? Tá tudo massa? Tá tudo bem? Beleza? Agora deixa eu botar o óculos Eu não tô vendo nada Tão curtindo? Tá massa? Quem tá vindo pela primeira vez aí No show do Los Hermanos? Levanta a mão! E quem já veio antes? Oh! Beleza! O pessoal veio, gostou e voltou E o pessoal contou pros outros Que não tinham vindo e vieram também Ou seja, a gente pra cá Vamos aqui da... Da velha escola Cara, Rio a gente tocou em todos os lugares, né? Da cidade Desde os mais... Escondidos e pequenininhos Então vamos a uma dessa época Dos lugares escondidos e pequenininhos Aproveitar que o Marcelo tá tendo problemas técnicos Pra dizer o seguinte Pra dizer o seguinte Obrigado pelo momento que cada um de vocês decidiu vir aqui hoje Obrigado Muito obrigado Muito obrigado É o quê? Vem aqui? Vem aqui? Mas eu tô aqui de serviço Peraí, o que mais que eu falo, Barba? Quero uma vez Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter de ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Dar certeza de um amor Me achar no nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me aforrei Eu me aforrei Eu me aforrei Aumenta a previsão do nosso destino Passando o dia a te esperar Você se levantar Quando tiver fim, você vai estar O meu Deus sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu corpo Doa nas olhas 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 O seu fim Obrigado 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 Não me deixe aqui O sereno dói Eu sei, me perdi, mas eu só me acho em ti E desfeita a intriga, o ar Capricha essa encha e mal De um embrólio que quebrou a cor E disso vem, vença esse nó E desse engordo eu vi luzir De longe teu farol Minha ilha perdida é a ilha O meu pôr do sol O meu pôr do sol Tá quase, tá quase 3% dessa população Uma maçã limitada, gente Vai procurar no baú No baú da internet Vai, Barba, pode ir Vai, Barba, pode ir Fiz aquele anúncio e ninguém viu Pus em quase todo lugar A foto mais bonita que eu fiz Você olhando pra mim Eu tô aqui do sétimo andar Longe eu vi a você Longe eu vi a você E a luz desperdiçada de manhã Um copo de café Um copo de café Um copo de café Parece que não tanto Parece que não se viu E o seu gás É o tempo passar Ou é melhor Tipo de café Pra te curar da tosse do chulé Pra te botar de pé E foi difícil ter que te levar Aquele lugar Como é que hoje se diz Você não quis ficar Os poucos que me viram Você aqui E disseram Não, você não vai E se eu não mais queira Já quer te ver Será que você vai morrer? Se você for Poder Se você for 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 Amém. 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 Eu vou ficar só Mesmo se for só Não vou ser bem Eu não vou ficar assim O mal vai ter E no final Tá se encalado Eu sei Que vou ser coroado De mim Que vou ser coroado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SE AMAR, SE AMAR ATÉ O FIM E SE AMAR, SE AMAR ATÉ O FIM A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não, peraí, já tô indo. Isso é piada nossa, viu? Quando demora, a gente toca esse negócio aí. Agora vocês já sabem. É conteúdo, entendeu? É conteúdo. Então vai, barba. Não, peraí, já tô indo. Às vezes o verão é mais tarde. Não tô muito afim de novidade, fila em banco de bar. Não se der toda hostilidade. E a porta é pra lá. E quando eu brilho, você inventou. Um bom motivo pra gente ficar. E assim a gente não sai. Esse sofá tá bom demais. Doce verão pra mais tarde. E aí E aí E aí Eu digo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Se você ficou com vontade de conferir de pertinho, a turnê vai até o dia 18 e eles ainda vão passar por Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Então fica ligado, então fica ligado e não perde, viu? A gente vai ficando por aqui, depois desse show histórico, Noite de Maracanã e até muito breve, meus amigos, até a próxima, Nos Hermanos ao Vivo, é só no Multishow. Música 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 E acha que o Deus é si É a nova vida Agora lá Quem sempre quer é retorno E perde a glória de chorar Eu que já não quero Ser o vencedor Levo a vida viva